Flagrante de assalto no Meir, mas peraí, não é só flagrante de assalto não, não sei se você ligou a televisão, só que em momento estava o SBT Rio, a gente vai ter imagens aí que você vai ver durante essa reportagem e que você vê que às vezes o assalto no Meir acontece tanto tempo, tanta hora, que as pessoas estão ali ó, ligam o celular e conseguem filmar tudo, isso que aconteceu. O motorista foi rendido por quatro criminosos armados quando chegavam em casa. Nem a chuva forte atrapalhou a ação dos criminosos. Moradores reclamam da falta de segurança na região. Você vai ver a ação inteira agora na reportagem de Jackson Silva. Rodô! No vídeo é possível ver que quatro criminosos armados com pistolas abordam o motorista. Repare que um bandido segura um fuzil. A vítima está do carro. Logo em seguida, ela entra novamente e parece pegar algum tipo de objeto, mas deixa o carro. Um momento depois, os assaltantes entram no veículo e fogem. O assalto aconteceu na última terça-feira aqui na rua Fago da Luz, no Meia, na zona norte do Rio. Era o início da noite, estava chovendo muito e mesmo assim os bandidos atacaram. A gritaria perdeu, perdeu, perdeu. A pessoa sai do carro, sai acoada, foi acolhida aqui dentro do condomínio e foram em direção a dia da puxa. Os policiais militares chegaram em seguida e encontraram outro carro deixado pelo bando. Aqui na frente do condomínio, quatro bandidos também já me levaram, levaram meu carro e também fugiram pela mesma rota. Isso aqui é uma constante na Fago da Luz e nada, nenhuma providência, nenhuma patrulha colocada na Quidabana, de Arda Tuz, para coibir esse tipo de problema. O caso foi registrado na delegacia da região. A polícia tenta identificar os criminosos. Quem vive aqui não se sente seguro. Porque é medo quando eu volto, é medo quando eu vou. Trabalho aqui no meio mesmo, tenho medo de ir para o trabalho, porque aqui está demais. Eu nem saio, nem saio e rezo na minha casa todos os dias. Com medo? Com medo. Com medo.